E tem presente de Dia das Mães melhor do que estar pertinho dos filhos? Imagina se o encontro for depois de três meses sem se ver. E não são quaisquer três meses, né, gente? São três meses na UTI, numa luta pela vida. Angústia, apreensão. Imagina só a mãe no hospital e os filhos fora com o coração apertado. Você vai conhecer agora a história de uma mãe que conseguiu vencer a Covid depois de 83 dias internada. E ela ganhou a alta a tempo de voltar para casa no Dia das Mães. É um recomeço e um renascimento com muito amor. Olha que história bonita. Celebrar o Dia das Mães nunca foi tão importante para eles. Vai ser um momento feliz em família depois de semanas difíceis. Não vi a hora de chegar, a hora de vir para casa. E esse Dia das Mães vai ter um significado especial, então? É, com certeza. Estou em casa e estou bem, estou me recuperando, graças a Deus. A família é do Ceará e a Rafaela trabalha em Curitiba. Os pais vieram visitá-la em janeiro. Infelizmente, eles tiveram contato com o vírus por aqui. E foram quase três meses de recuperação. A dona Maria Goretti ficou 83 dias internada. O seu José ficou menos tempo, mas também chegou a ser entubado. A Rafaela foi contaminada também, mas teve sintomas leves. Mesmo assim, foram dias super difíceis para você, eu imagino. Foram dias difíceis, porque assim, a mãe e o pai na UTI não é fácil. Principalmente eu, que sou da linha de frente, então, cada notícia, cada passagem de boletim médico, a gente ficava apreensivo com o que eles iam falar. Mas a gente só tem que agradecer a Deus, agradecer a equipe do hospital em si. Não faltou fé e a gente estava sempre orando, pedindo a Deus, todo mundo rezando. E é isso que está aqui os dois, né? Foi uma alegria imensa, rever minha família. Eu pensei que quando minha filha passou dois dias sem ir lá, eu já comecei a ficar apavorada. Meu Deus, me abandonado, mas não. Muito difícil, só tenho que agradecer muito a Deus. E o pessoal do hospital, que foram muito bons comigo, todos. Este foi o momento em que a família reencontrou a dona Maria Goretti, logo depois da alta. Essa que está o tempo todo abraçada com ela é a neta, que se considera filha dela. Naquele momento eu senti muita felicidade, porque eu vivi minha vida toda com eles. Eles que me criaram, foi muito difícil, sabe, ficar esse tempo todo, tanto pra mim quanto a minha mãe. Minha mãe sofreu muito. A gente sofreu muito, porque a gente não saía, não comia, não fazia nada. Só esperando eles ligarem pra dar notícia. E até que, enfim, aquele dia chegou. Eu juro que eu nunca imaginei que aquele dia chegava. O marido também esperou ansioso por esse dia. A preocupação era grande. Não dormia direito, só mais chorando, né, preocupado. Porque ela não estava bem e as condições dela eram ruins mesmo. Ela ia lá, porque a doutora liberou pra ela ir lá três vezes por semana, foi que foi melhorando pra gente mais, né. Poucos dias depois da alta, a dona Maria Goretti já até fica em pé. A fisioterapeuta do hospital agora faz os atendimentos dela em casa. A Rafaela é enfermeira e a mãe também trabalhou a vida inteira nessa área. Dedicadas ao trabalho de salvar vidas, desta vez, elas é que contaram com a ajuda fundamental desses profissionais da saúde. Como manifestação de gratidão, a família decidiu estender essa faixa em frente ao hospital. Uma forma de retribuir ao cuidado de profissionais como a Jaine, que cuidava da dona Maria Goretti na UTI. Toda a nossa equipe deu o melhor de si, como a gente dá por todos os pacientes. Mas assim, só Deus pra explicar, saber que a gente tem a oportunidade de fazer esse dia acontecer, de você passar o dia das mães com ela. A gente sabe que a correria é grande e a demanda é demais, mas o carinho que vocês têm, assim, o cuidado, não tem dinheiro que pague, né. Tantas vezes elas pediram adeus, né, pra estarem com a mãe no dia das mães. E estão e vão estar. Uma história cheia de emoção, mas que também faz a gente pensar. A dona Maria Goretti pegou Covid quando veio no Ceará pra visitar a filha aqui em Curitiba. É claro que a saudade aperta. É claro que a gente quer ficar junto. Agora eu te pergunto, será que é a hora de ficar junto? Gente, ainda não. Eu vou falar uma coisa bem pessoal pra vocês. Meu pai e minha mãe já se vacinaram com as duas doses. Só que o tempo pras duas doses fazerem efeito é 30 dias. Nesse dia das mães, agora domingo, ia dar só 15 dias. A gente conversou entre os irmãos, com a minha mãe, a gente falou, não, não vamos ainda. Vamos esperar mais 10, mais 15. Espera. O que importa é ter saudade de que tá vivo, né. Porque aqueles que já se foram, aí a saudade é muito mais doída. Então, vamos lá.